Se você quer enfeitar a parede da sua casa, de praia, de campo, não importa, é aqui na Arte Própria. A gente vê umas propostas que eu particularmente só vejo de revista e decoração e ninguém nunca sabe onde comprar. É aqui. É verdade. Olha, essas telas com formatos diferentes agora, que a gente tá chamando de asteroide. Olha uma homenagem a Andy Warhol. Podemos falar? É um grafiteiro que tá trabalhando com a gente bárbaro, olha, super 10. Lindo demais um trabalho como esse. Muito bom gosto. E barato, hein? Sabe quantos? Vamos dar? Vamos dar. 79 reais. Isso aqui é original. Ele vai amar, né? Não adianta você botar a paisagem no quarto do teu filho, que ele vai odiar, ele vai odiar. Vamos dar um exemplo de um preço de um pôster também, do Romero Brito. Então vira pra cá, olha. Essa é super alegre, olha. O cabrinho demais. Verdade. Pra já começar 2001, assim, super, super feliz. Quanto tá saindo desse? 59 reais. Agora, você leva pra tua casa de praia, você põe uma moldura branca, faz um trabalho, nossa, é lindo demais. E a arte própria aqui tem vontade de levar a loja inteira. Você começa a perceber que a tua casa tá meio caída, porque a parede deve tá pobre aí, no esquema. E é legal, a pessoa já pra entrar 2001, renovando tudo, renova com espelhos legais. Olha que lindo demais. Tem espelhos a partir de 5 reais também. Espelhos de qualquer formato, redondos, ovais, oitavais. Você encontra aqui também. A gente faz, verdade. E também aproveita, né, já a oportunidade pra já arrumar a casa, pra entrar com 2001, assim, super 10. Mas é o exemplo da arte própria, uma lojinha que começou pequenininha, com otimismo. Mas que com talento, com esforço, muito bom, gosto no trabalho. É verdade, muito otimismo. Espero, assim, que todo mundo encare 2001 com otimismo, que eu tenho certeza que vai ser um ano bom. E o Brasil, né? Merece. Vai ser o que a gente quer tanto que ele seja um país do futuro, né? Vamos lá, tem que ver esses endereços. Feliz Ano Novo, assim, de coração pra todo mundo. 2001, nossa própria.